Tá valendo? Não vai. Bom dia, tem picolé aqui, 3x10 pra senhora. A senhora quer? Pega aqui pra senhora, 3x10. Pega aqui. Pega. O dinheiro, gente. Vai pegar a mão, Pedro? Caraca, cara. Pega 3. Claro. 1, 2, me dá o dinheiro agora. Dá o dinheiro. Muito obrigada, viu? Nada, senhor. Vai esconder. Vamos, vamos. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 obrigado, muito obrigada. E aí, fermento? Três pizzas aqui pra senhora, catupiry, catupérola e catupérola. Pega aí. Pega uma de cada vez. Educação. Tudo bem. É nóis. É nóis. Chegou a pizza. Chegou, 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 chegou a pizza. Tchau, valeu, muito obrigada. Olha, Tia Aressão, vamos baixar esse volume aí, tá muito alto. Se não baixar, vou levar todo mundo pra delegacia. Não, mas é o quê? Não quero saber, não quero, desculpa. Não vai abaixar? Abaixa! Agora, baixar. Vou abaixar. Agora, vamos baixar. Vamos baixar, vamos baixar, vamos baixar. Vamos baixar, vamos baixar, vamos baixar, vamos baixar. Aham, tá bom. Vamos baixar, vamos indo aqui, valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Tá bom o barulho, hein. Tá barulho, hein, ó o barulho. Pô, que saco, abaixa o som. Baixa o som. O som tá alto, ó, que eu não consigo trabalhar. Som, alto o som. Baixa o som. Porra. Vai, vai. Vai. É a minha vida.